Na manhã dessa terça-feira, dia 11 de maio, estamos aqui na Câmara de Palmas com o vereador Rubens Uchoa. Vereador, você pode falar para a gente sobre o requerimento que foi apresentado, sobre a flexibilização no funcionamento dos bares e restaurantes aqui na Câmara de Palmas e também sobre a polêmica que foi gerada sobre esse assunto? Sim, sim. Nós fizemos um requerimento, nosso requerimento foi aprovado por 17 votos, dois votaram contra e respeito o posicionamento aqui, é claro que vamos ter sempre divergência. Porém, nós vimos que os números tinham baixado, os números do Covid em Palmas. Então, achei por bem, vendo que a necessidade dos empresários, vendo que foi muitas pessoas que foram desempregadas. O comércio, nós sabemos que tem passado com dificuldade muito grande. Já tem o quê? Mais de um ano que vem sofrendo. Foram 790 empresas que foram extintas, que acabaram. Isso é ruim para a nossa economia. Então, vendo que tinha abaixado os números, graças à vacina, graças a Deus pelo trabalho da prefeita, tinha apresentado esse requerimento para que pudesse flexibilizar, para que pudesse aumentar a economia da nossa Palmas. Mas não imaginava que daria toda uma repercussão como essa. Operador, o que o senhor pode falar para a população a respeito do seu trabalho aqui na Câmara, já que o senhor, como foi citado aqui, o senhor é evangélico. Sim. E assim, mas para esclarecer, o senhor foi eleito pelo povo, não só para defender o povo evangélico, mas sim para defender toda a sociedade palmense. O meu lado é o povo. Eu tenho que defender aquilo que de fato vai ajudar o povo. É o meu pensamento. Eu sou evangélico, sim, sirvo a Deus, mas não é pelo fato de eu ser evangélico que eu não posso, que eu não possa defender a causa de um outro, independente de religião. Eu estou aqui para defender o povo. Não é só o povo evangélico, não é só o povo espírita, não é só o povo católico. É todos. A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem a alguém e não faz, está pecando. Então, eu vi uma possibilidade de defender. Eu entrei, o povo voltou de mim, me colocou aqui, Deus me colocou aqui para defender o povo. Falamos com o vereador Rubens Ushua, hoje aqui nessa sessão da Câmara de Palmas.